Você não consegue ter uma reputação, você não consegue ter empresa, nem uma religião, se você não tiver o controle da sua preferência temporal, se você foi incapaz de renunciar ao presente pelo futuro. Você já ouviu falar no teste do marshmallow que faz com criança? Não. Tem um teste que faz com guri que é o seguinte... De pegar ou não pegar, né, o marshmallow. Exatamente. Inclusive, a chance da menina engravidar antes dos 18, do guri ser preso, é tipo 5, 10 vezes maior. Você chega pro guri, pode ser um queimado, não precisa ser um marshmallow, não pode ser um chocolate, uma zorra que ele quiser. Guri com fome, você gosta disso aqui, não gosta do guri. Eu vou deixar aqui e eu vou voltar. Se você não tiver comida, eu te dou em dobro. Não vou brigar se você comer. Se você não comer, eu te dou outro. E se pica o número de minutos da idade do guri. Se ele comer, a chance dele ser preso é 10 vezes maior. E se ela sai grávida antes de 18 anos. É porque a pessoa não consegue se controlar, não é isso? Exato. Isso é preferência temporal. E é comprovado que a moeda que a pessoa usa, como ela pensa, como ela precifica, o problema, o brother ali, ele vende produtos pra pessoas que querem ter renda em real. Se você achar que real é dinheiro, que sua medida é real, você vai ter uma moralidade inferior do que quem acha que é dólar, não é isso? Porque dólar é uma coisa mais moralizada. O guri que aprendeu que dólar é dinheiro, ele vai ter um estímulo maior a acumular e menor a consumir, não é isso? Mais a trabalhar e menos a ficar sem fazer nada, não é isso? Quem usa o ouro como padrão tem uma moralidade superior à do dólar, não é isso? Quem tem bitcoin como padrão vai tender a ter uma moralidade superior a quem acha que ouro é dinheiro, não é isso? Aí a minha conversa com o Roxo agora foi mas o bitcoin é volável, eu tipo pra caralho, eu digo porra, professor, a volatilidade do bitcoin, bitcoin é zero, bicho. Um bitcoin é sempre um bitcoin, não é isso? Volatilidade zero, não é isso ou não? A volatilidade do ouro no final da república de Weimar, de Weimar, rapaz, tinha dia que o ouro caía 20%. Você acha que a volatilidade do ouro em Bolívia subiu ou caiu nos últimos anos? Explodiu, porra, ele só sobe todo dia não sei quantos mil por cento, não é isso? É, mas é que o ouro ele é menos volátil, assim, né? Não, mas eu tô dizendo o ouro, mas pode ser qualquer ativo. Qualquer merda em Bolívia a volatilidade só faz subir porque a porra se desvalou exponencialmente. Não significa que essa coisa deixa de ser reserva de valor, não é isso? Sim. Ô Renato, mas voltando ao assunto do bitcoin, a gente tá vendo aqui que o governo ele tá criando um controle, um programa, querem aprovar um programa pra ter um controle maior sobre as criptomoedas, inclusive o bitcoin, né? A CBDC vai ser o controle total de todos os seus, o dinheiro em caixa. Eles, inclusive, a CBDC expressamente, o Drex, não é mentira, isso tá na internet, isso é amplamente divulgado. Eles vão fazer controle social do dinheiro, o benefício social, vai ter X reais que pode gastar com isso, X reais que pode gastar com isso, X reais que pode gastar, vai ser vinculado por finalidade, tempo, vai ter inspiração. Vai ter tudo isso aí, velho. É controle social absoluto, é satânico. Se você quiser ter qualquer liberdade, não quiser ser escravo, como ninguém jamais, isso foi. A única alternativa é comprar bitcoin. E minha grande mensagem, além dessa, é que a inflação não é aumento da base monetária, não é índice de governo. Inflação é aumento da base monetária. No Brasil, no passado, foi 18%. E esse banano deve ter sido bem maior do que no ano passado. Tem algum investimento que descontar do risco, descontar defeito do tempo, descontar da liquidez, o prêmio de liquidez, todos os custos de transação, bata 18% em real? Não tem. Só na renda variável, aí você vai correr risco. Não tem. Na renda fixa, não existe. Então não existe investimento. É perda fixa e perda variável, não é isso? Aí, ó, a alternativa aí, ó. Agora, se for comprar no chinês, não deixe lá, não, viu? A maioria das pessoas que compraram e largaram a corretora se fuderam. É fazer autocustódia, viu? Tem curso de autocustódia lá no Minha Honra, mas também tem todo o conteúdo de graça na internet. Aprenda a sacar a sua porra. Gere sua carteira offline e saque. A maioria das pessoas que compraram e largaram anos em corretora se lascaram, não é isso? É, o ideal é você... O ideal é comprar na corretora e aí depois você guardar... Gerar suas chaves offline, absolutamente seguro, aquilo que nunca foi na internet, inclusive lhe dê a cardeus pra furar a linha de cardeio acrílico, não é isso? Nenhum juiz do mundo pode lhe tomar, nem sua mulher, nem seus filhos, nem filho bastardo, nem esposa adúltera, nem porra, nem governante, juiz, foda-se. Se você der bocadura, não lhe toma um real. Ô, Renato, agora uma pergunta sobre a questão da wallet. Outro dia alguém me perguntou, na verdade, eu tava com o professor Barone, que é o maior especialista de fundos imobiliários, inclusive um abraço pro professor Barone, e aí ele me fez uma pergunta, porque ele falou, cara, eu confesso que eu sou leigo na questão do Bitcoin. Mas, por exemplo, eu tenho meu wallet lá em casa, e aí entra um bandido na minha casa e coloca uma arma na cabeça do meu filho e fala que se eu não transferir as moedas, no caso, meu patrimônio de criptomoedas pra carteira dele, enfim, ele pode cometer algum crime com a minha família. O que que aconteceria? E ali eu te confesso que eu mesmo... Se você amar mais seu pai a seu filho do que a mim, o que que o mestre falou? Você não é digno de mim, não é isso? Eu vou dizer o que vários generais que da Espanha, durante a Guerra Civil, famosos já disseram, eu vou encontrar meu filho no céu, agora esse dinheiro vai ser usado pra exterminar toda a sua família. Me mate, pode matar todo mundo aqui que você não vai tomar um centavo. Pode matar todo mundo, agora esse dinheiro, ele vai aparecer daqui a alguns meses, dicas desse dinheiro a meus testamenteiros e eles vão atrás de você até o último de vocês. Mas assim, mas é possível transferir de uma vez só ou existe uma trava? Por exemplo, eu posso programar... Existem diversos mecanismos que você pode fazer pra impedir que você move esse dinheiro se você quiser. Inclusive, você pode... Lembra que dividia na metade aquilo ali? Lembro. Aquele negócio de acrílico que era feito, você pode botar 12 palavras em um imóvel e 12 palavras em outro, não é isso? Porque são 24 palavras-chave que você tem que saber em ordem. Isso pode ser 12, podem ser a quantidade que você quiser. E além daquilo ali, você pode botar uma passphrase e tem muita gente que bota uma quantidade de dinheiro com a passphrase do ladrão. Chama senha do ladrão, não é isso? Na Blue Wallet, inclusive, você pode botar diversas senhas e uma senha que você vai dar com 1%, 0,5% do dinheiro pra o cara lhe matar logo, não é isso? Ou seja, você tem ali uma conta fantasma. O celular do ladrão, não tem o celular do ladrão que você não fala ou não? Então dá pra fazer isso com a Wallet. Sim. Aí você fala, pô, você deixa lá 99% do ladrão. O dinheiro pra ele lhe matar logo, mas eu não vou dar não, eu prefiro morrer do que dar um centavo pros vagabundos. Essa é a questão de opção pessoal, não é isso? Se alguém pegar, inclusive, foi uma polêmica da zorra que eu disse assim, se o cara sequestrar minha filha e me pedir mil reais de Bitcoin pra eu financiar esse crime, eu não dou. Primeiro que ele não vai devolver minha filha, não é isso? Eu tenho uma chance fazendo o que o Rossello fez lá, indo atrás e botando 38 na cadeia, não é isso? Eu tenho muito mais chance de se os caras vão fazer igual o Rossello, o Rossello Lopes. Você já ouviu falar desse cara? Chegou a ser o quarto minerador do mundo, sequestraram a mulher dele, acho que pediram 4 milhões e o cara gastou 6. Mas foram presas 38 pessoas, não é isso? Eita. Mas e o que você fez? Porra, o quê? É, eu prefiro dar dinheiro a pessoas dispostas a trabalhar, não é isso honestamente, né? Ah, não, entendi a comparação. Agora, a Carol fez uma pergunta, Renatão. Você só acredita no Bitcoin? Você não acredita, por exemplo, no Ethereum, na Solana? O Ethereum é um golpe. Os próprios fundadores admitem publicamente. A infraestrutura tem dono, a POS é o mesmo sistema corrupto que a gente já vive. A diferença é que, em vez de financiar Janja e Dilma, você vai financiar os donos do negócio lá, JP Morgan, não é isso? Que é dono da Infura, dono de tudo. Eles já fizeram rollback, eles mudaram a regra porque o amigo deles perdeu no negócio, não é isso? Já mudaram a regra várias vezes, desfez transação, as honras todas. O Ethereum tem dono. Você tá financiando, você tá financiando Bitálic, que você quer trocar de rei? É a mesma coisa do livro de Samuel, né? Rapaz, Deus disse, velho. Não peça um rei, não peça um rei. Você vai perder sua melhor filha, você vai perder seu melhor filho, você vai perder seu melhor gado, sua melhor oliva. E a galera continua pedindo um rei, não é isso? Seja seu rei, pô. Você que pode resolver o problema da sua família é você, seu pai, ou no máximo, seu filho e não conte com isso, não é isso? Ô Renatão, agora, você que tá lá pelos Estados Unidos, tá dando, conhecendo muita gente lá, mais de 60% da população e investe em Bolsa de Valores, né? E a gente tem grandes empresas lá, Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, enfim, que nos últimos anos entregaram uma rentabilidade muito acima também do que o benchmark normal, digamos assim, né? Do que uma média da renda fixa. Mesmo assim, você é totalmente contra o investimento em empresas, por exemplo, que trouxeram grandes retornos nos últimos anos? Um cara que apostou na Mega Sena durante 10 anos e ganhou uma vez, ele ganhou do benchmarking. E ganhou uma vez nos últimos 10 anos? Mas o cara posta 2, 3 reais por dia e de repente ele ganha 20 milhões. Mas é isso aí, é 0,1%, né, Teresitão? Pois é. O que vai acontecer? Pois é. A maioria das pessoas na Bolsa ganham perda. Quantas ações de 1990 ainda existem? Não tô falando nem que valem o que valiam. Quantas ações de 1990 ainda existem? Olha, pesquisa lá as ações de 1990 no Brasil. Pois é. Não, Teresitão, existe muita empresa que tá listada lá antes de 1990. Tem algumas que existem, mas a maioria nem existe, virou pó, né? Pô, o Banco do Brasil nasceu em 1801 e tá montando a bolsa. Mas ganhou em termos reais? O Banco do Brasil, em quantas décadas ganhou da renda fixa no Brasil? Não, o Banco do Brasil, se você ganhou uma grana, ou Teresitão, é uma empresa que gera lucro mesmo. Não, tem muitas ações que trazem um retorno interessante. ou Teresitão, eu entendo que você, assim, veja lá o que eu vou te falar e aí você vai debater. A pessoa que tem Bitcoin que nem você, que já é experiente, beleza, é o que a gente sempre fala aqui, vai devagar e tal. Mas a pessoa, você não acha que a pessoa que não tem experiência, ela pode começar também a diversificar patrimônio? Por exemplo, põe um pouco em ações, alinha um pouco em fundos imobiliários, ela tem cripto, Bitcoin, mas ela também não põe tudo. Porque não é todo mundo que sabe ir nessa onda dos investimentos de Bitcoin. É. Por que não investir numa Microsoft, numa Apple, que são empresas gigantescas? Microsoft financia castração de criança e aborto, financia tribunal feminista. Eu não boto um centavo nisso, prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que botar um centavo na Microsoft. Eu prefiro morrer. Mas tem muitas empresas boas. Quem investe no Tesouro Direto não paga o salário do STF, de Lula, sim ou não? Paga por aborto, sim ou não? Paga por castração de criança, sim ou não? Você investiria em castração de criança e aborto? Não, claro que não. Quem dá dinheiro voluntariamente ao governo brasileiro não investe nisso? Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que investir nisso. Primeiro que não existe investimento, que o juro é negativo. A inflação no passado no Brasil, a inflação é o aumento da base. Foi 18%. Vocês acham que esse ano, com o desastre que teve, com a eleição, vai ser mais ou menos que ano passado o aumento da base monetária. E ano que vem, sem arcabouço fiscal, sem porra nenhuma. O que eu tô dizendo? O aumento da base monetária em real vai bater 100 vezes agora. De 10 de 94, não é isso? É 100 vezes. Mas sabe não. O quê? Ah, não estão ganhando real. Porra, se você comprar esterco, porra, quanto é que valia esterco em 94? A gasolina era 20 centavos, não é isso? A gasolina era 20 centavos, porra, quando começou o plano real. Quanto é que tá a gasolina agora? Era pra gasolina estar mais barata. Em São Paulo, quase 6. Mas a gasolina era pra estar mais barata. A tecnologia avançou ou não? Avançou, claro. A gente te extrai mais gasolina, petróleo, a porra toda, tem 10 vezes mais refinaria que em 94. Por que a gasolina não tá mais barata? Porque aumenta da base, não é isso? Ah, porque eu ganhei... Se você comprar qualquer merda, se você comprar sal, quanto era um quilo de sal em 94? Era pra estar mais caro ou mais barato? Era pra estar muito mais barato, porra. Porque os caras estão imprimindo dinheiro loucamente. É isso. Se você usar o Bolívia, como é, venezuelano, como padrão moral, você não vai acumular, você não vai trabalhar. Se você usar o real como padrão, se você achar que isso aqui, é dinheiro. Você vai se destruir moralmente. As pessoas que precificam as coisas em dólar tendem a ter uma moral superior a quem precifica em real. Quem se precifica em ouro, superior ao dólar. E quem precifica em bitcoin, superior ao ouro, porque o bitcoin é mais escasso do que o ouro. Mas por que se fala moralmente, o Trisetão? Moralmente, escolher se vai ser oportunista ou se vai ser cooperativo, se vai consumir ou poupar. A riqueza vem do consumo ou do investimento? Ou da poupança? A riqueza vem de onde? Do consumo também, né? Se a gente torrar dinheiro, vai aumentar a riqueza no futuro? Se a riqueza vem da poupança, né? Não, mas a gente tem que... A riqueza... É, mas tudo bem. O consumo vai deixar alguém rico, né? Alguém que está te vendendo. Mas a gente vive de capitalismo, não tem que fazer. Ô Renato, mas então você... 100% dos seus investimentos está em bitcoin. Eu não tenho investimento, não existe investimento em regime de ouro negativo. Bitcoin não é investimento, Bitcoin é poupança. É um hedge. Você tem arma? Não. Mas quem compra uma arma não acha que vai ganhar dinheiro com aquilo, né? Ele pode deixar de perder a vida, né? Sim. Ou pelo menos eu vou, mas eu não vou sozinho, não é isso? Hein? Sim. E aí